De ponta a ponta é o pane que são capixabas que manda E a peguei do teu sexo, também gostei do teu jeito complexo Vamos fuder de novo, vamos fuder de novo Então senta com a buceta na pica do chefe, mostra pra ele que tu é muito sexo Vamos fuder de novo Então senta, canta, 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 canta com a buceta na pica do chefe Então senta, canta, 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 canta com a buceta na pica do chefe Então senta, canta, 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 canta com a buceta na pica do chefe Então senta, safa da fogueta Senta, safa da fogueta Tenta, senta, 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 senta na pica do chefe Tenta, senta, 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 canta, 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 canta Nós fudendo um filme foi naquela posição que eu te fiz gozar E apeguei meu sexo, também gostei do teu jeito complexo Vamos fuder de novo, vamos fuder de novo Então senta com a buceta na pica do chefe Mostra pra ele que tu é muito sexo Vamos fuder de novo Então senta, canta, 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 canta com a buceta na pica do chefe Então senta, canta, 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 Tenta senta na pica Tenta senta na pica Tenta senta 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 Tenta senta 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 na pica Tenta senta senta senta